Já deu merda, já deu merda, tranquilo Opa, nossa, tá tudo bom? Vida de passos pra mim, por gentileza Meu Deus do céu, se tiver bola de venta aí Tá armado, tá com droga, tudo certinho Não, tô armado porque eu tenho licença, forte, mas não tem droga não Correto, o senhor tá desesperado aí, tá tudo bem, tá sendo perseguido Não, não, é porque eu recebi um chamado aqui na mecânica, o cara falou que tá urgente Aí eu tive que vir correndo É, então, eu vi você rasgando todos os faróis Sim, sim Então pra não atrapalhar o senhor, eu vou pedir só a CNH E eu vou aplicar as multas e você vai lá, tá bom? Tentar fazer o mais rápido possível aqui Ah, de boa, tranquilo Toma cuidado aí, tenta respeitar os faróis, por favor Tranquilo Se não, causa um acidente, aí sei que vai ter que arrumar o seu caminhão Aí vai ficar feio a coisa, hein É, aí vai ficar difícil Vou mutar o senhor por direção perigosa e eu passar dois faróis Tranquilo Alguma dúvida Não, só isso, entendi Milzão, milzão, tá bom, milzão, milzão É, agora tem os faróis Porra, milzão ainda vai brindar mais, caralho Deixa eu pegar aqui o código certinho pra não ter problema depois Tranquilo Mas se tiver um ventilador de fundo é porque não deu tempo de desligar Só mais um, tuinhão Seu nome, né Exatamente É que ele viu minha identidade Correto Esse caminhão aí é da firma? É da firma, sim, senhor Correto, posso dar uma olhada no interior? Pode sim Pode ficar à vontade O cara vai checar se tem alguma droga Ele é visto Não tem nada não, só tem nada não Tá liberado aí, bom serviço pro senhor, tá bom? Só dirijo com a cautela aí, por gentileza Desculpa aí, aham Muito obrigado, muito obrigado Ótima tarde aí, qualquer coisa é só chamar O cara comeu dinheiro meu pra caramba agora, hein O cara tem que esperar esvazar ali, né Vou ter que virar a esquerda, calma aí que se o áudio estiver ruim eu vou desligar o ventilador ali Porque não deu tempo não O cara chegou em cima Tá, deixa eu virar aqui à esquerda Na moral, esse cara aqui vai ter que pagar pela multa, velho Tem um cara aqui dentro, aqui já, certeza Ele falou que tava aqui no Bênis Pronto, agora o áudio já tá um pouco melhor Desliguei ali, tá tudo de boa Morrendo de calor, mas vamos lá Esse cara vai pagar pela multa, certeza Vocês vão ver se não Opa, tranquilo? Tranquilo, irmão? Tá bom, irmão Fala, seu cachorro, opa É o senhor, né? Tô lembrado de ontem Trocou de carro, mano? Cadê aquele carrão? Tá na garagem, irmão Tá na garagem, pode crer Então você tá criando polimento aqui, mano? No carro? É, mano, eu quero fazer um polimento Mas é só o polimento mesmo? Só isso, senhor? Tá querendo? É, só o polimento, é novo, irmão Ah, sim Tem um amassado É, tô dando uma olhada aqui Carrinho bonito, hein? Então, esse polimento vai ficar um pouquinho caro, hein? Você sabe que ontem Você sabe que ontem a gente tava fazendo promoção, né? Eu sei até que você deu uma corjeta a mais ontem, tô ligado Mas você sabe que a gente tem que alimentar, né, mano? Nossa, eu não vou comprar muito, não Porque deu corjeta De boa, gostei Beleza É que o polimento ontem tava 300 reais, então Hoje vai tá 600, porque não tem promoção, beleza? Dá, de boa, irmão Tranquilo Vou polir o carro do senhor aqui Vou ali buscar uma Coca-Cola, irmão Demorou, demorou É, esqueci, velho, que ele me deu o corjeta Então já tá meio pagando já, né, velho? Não vou cobrar muito, não Ele só quer um polimento aqui, tá de boa Cadê? Passar um pano Vamos dar uma polida aqui, né 600 conto só pra dar aquela limpada aqui no carro, né É caro? É, não é mais Aqui o kit de polimento Quando for polir o carro assim É, outras coisas que eles usam, né O produto, essas coisas aqui, não tem como, né Aqui eu estou limitado Eu só tenho esse paninho aqui pra tá limpando, cara Deixa eu dar aquela limpadinha aqui Deixa eu limpar a parte de trás aqui também do vidro O que é isso aí que tá abrindo, mano? Vai ser coisa do bicho, do nada abre, velho Limpar o vidro aqui do... Limpar o vidro aqui do senhor Limpar a plaquinha aqui, né Pro policial poder ver direito E se não, para o carro do senhor aí Deixa eu vir pela parte de lado aqui, ó Irmão Irmão Ontem eu sei que a bloca era doce Eita, irmão, explodi alguma coisa É, eu ouvi também, irmão Fala, fala, fala novamente Não entendi Então, irmão Ontem Corre, irmão Lá da... Mano, mano Não estou entendendo o que tu hablas, mano Está falhando a tua voz? Tu é gago? Ah, és um problema de g... Não, problema de gar... Gar... Cê é gago, eu acho, mano Ah, és um problema de garganta Ah, sim, entendi Pode falar de novo? Então, ontem eu sei a bloca era... Era da favela, irmão Era as duas correm, né, irmão? Era, era Agora não sou o mar, não Então, irmão Eu sei a saiu disso por quê, irmão Porque eu estava cansado de ficar... Sendo preso Toda hora, manito E aqui eu estou ganhando um dinheirinho bom também Estou de boa agora Aquela vida lá é muito perigosa Aquela vida lá é muito perigosa Estou falando em dinheiro, velho Eu fui no banco agora ainda Depositar o dinheiro Então, irmão Mais tarde eu vou te trazer um caminhão aqui, irmão Sim, o caminhão vai fazer o quê? Revisão Polimento Tudo Não, irmão É a revisão Porque ele Estou 100 mil Compreende? Que bom Rodado Tem que trocar um pneu E... Polimento na cabine Demorou Só trazer aí pra gente Que a gente dá uma olhada Então, já está limpinho aqui O carrinho do senhor Já limpei todos os lados aí do carro Eu fui no banco Eu fui no banco e estava 186 mil Tranquilo, irmão Tem meu número Só transferir aí Lá em cima O cara Eu fui lá Tinha 186 mil Na conta, velho Não entendi não A gente tinha isso tudo Opa, chegou aqui, mano Obrigado pela gorjeta novamente Muito obrigado Mano É difícil encontrar mecânico Como você De boa Se precisar ir Mais tarde É só entrar em contato comigo Que eu dou uma olhada Nesse caminhão seu aí Beleza? Ok, ok Vou fazer uma entrega Na cidade E depois Tranquilo, tranquilo Muito obrigado aí O senhor está livre aí Pode levar o carro do senhor De boa Obrigado, senhor, mano Tranquilo Vou abrir o portão Para o senhor aqui Muito obrigado Que isso, cara Me deu uma gorjeta de cincão, mano Aí sim, hein Estou gostando desses colombiano, hein Colombiano tem dinheiro, mano Colombiano ou mexicano Esses caras? Acho que é colombiano, mano A voz dele fica falhando, velho É o microfone dele É a sensibilidade do microfone, isso É só aumentar a sensibilidade Que para Fala o... Tá aí, mano Já consertamos o carrinho A gente recuperou o dinheiro lá Que o policial Deu multa em nós, né Fazer o que, né Fazer o que O que eu posso fazer O que eu posso Hablar E de fazer O que Que tu para Que tu para Que pense Que para Que tu pense Que pensa Que tu pare Você entendeu Esse beatbox É assim, ó Se liga no que eu faço Se liga no que eu digo O mecânico Tonhão Fazer Eu só sei disso Ah, vai Aqui é o novo Beatbox zero Bot.com.br Fih Vambora para o centro da cidade Ali Porque a gente tem que fazer Mais um trampo, né A gente está ganhando dinheiro Quer ver Eu vou mostrar o banco O quanto que eu já estou com o dinheiro Quase 200 mil, cara Quase pegando meu caminhãozinho, mano O pessoal está perguntando O que eu vou fazer com o caminhão, mano Então Realmente Caminhão O que eu vou fazer com o caminhão Eu estou querendo A minha intenção O que que era a minha intenção Lá no início do caminhão É que eu ia pegar o caminhão E fazer as paradas erradas Só que Eu não vou fazer as paradas erradas Eu já fiz só uma Só, né Comprou na pistolinha Mas ninguém vai saber, né Você tem que entender Que eu já fui do lado errado Então eu ainda tenho os contatos Então eu não estou totalmente Do lado certo, não Então Só a pistolinha mesmo Que eu comprei errado, mano Mas Realmente Eu não sei O que eu posso estar fazendo Com o caminhão, hein Olha lá Estou com 190 mil já, velho Ó Só vou falar de coisa errada 190 já apareceu Estão vendo, né, mano É um Prestígio do privilégio, mano Isso aí Eu não faço nem ideia Do que eu estou falando Eu vou meter um anúncio aqui Melhor mecânico da cidade disponível Quebrou Chamou o Tonhão Vambora Andar pela cidade Vamos ver se tem algum carro aqui Que esteja em um local errado, né, mano Também tem isso Não é só isso De consertar Eu sou um guinchador de responsa Ali está tudo certinho A moto está no lugar certo Agora está de boa Vem mecânico Meu Deus do céu, mano Olha a distância, velho Olha a distância que está isso, mano Já aceitei um Já aceitei um Estou indo O que é isso, velho Nossa, eu tenho que ficar cuidado aqui Eu já tomei uma multinha, né Já tomei uma multinha Tenho que ficar olhando para a polícia aqui agora É isso que eu gosto de Queria respeitar o sinal Mas não dá, né, mano Eita, nós Deu engasgo, velho Deu engasgo Deu engasgo Voltou Vambora A gente está longe, hein, mano Que está longe, hein, esse cara Eu falei que vocês que iam lá na Que eu ia lá na milícia Para poder dar desconto para os caras Só que... Não deu não, né Não deu tempo, né A gente já está indo lá para outro lugar, velho Dá para cima 3km daqui Você é louco Tomara que seja algo muito importante Deixa eu chamar o mecânico para ir para lá, hein, mano Ah, tá, eu comprei 10 kit também Já tenho 10 kit aqui De reparo, então está de boa 10 kitzinhos O melhor mecânico é o rapaz O melhor é o chin Agora que eu estou vendo Tem um chinês ali, tio Ah, de novo ou não? De novo ou não? Opa, senhor De novo, mano O que eu fiz? Opa, senhor Fiz alguma coisa, hein, senhor? O senhor está... Passou em 3 sinal vermelho aí Ah, não, velho Em alta velocidade, entendeu? Que isso, senhor Eu passei em 3 sinal vermelho Para mim estava verde, senhor Passou em... Passou em 2 2? Ah, me desculpa É... É de novo, né Aquela história Me chamaram ali E eu estou indo lá rápido Para o local Você está com chamada agora? Sim, eu estou com chamada No cidadão lá em cima, mas... Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu sei que o senhor está trabalhando Eu vou evitar atrapalhar o trabalho do senhor aí Eu vou só aplicar uma multa Uma só Não, sim, não O senhor pode ficar tranquilo Eu só fiz a errada aí Eu pago Não tem nada a ver não Tranquilo Eu soube também que um companheiro Já abordou o senhor, né? Sim, então Ele me abordou Então o senhor está tranquilo Nossa, a senhora é ultra Então eu sei que o senhor está limpo Eu só vou aplicar essa multa aqui É só 100 reais mesmo, tranquilo? Tranquilo, tranquilo O senhor pode seguir aí Muito obrigado Desculpa aí Vou deixar que agora eu vou respeitar aqui De nada Bom trabalho Muito obrigado Meu Deus do céu, velho Du... Eu fui parar duas vezes em um vídeo, mano Meu Deus do céu, velho E tem uns caras ainda lá Fala que isso aqui é... Tem um... É de vez em quando Aparece uns pessoal falando que isso aqui é combinado, mano Mano, como é que combina uma porra dessa, velho Eu estou fazendo um negócio de sequência aqui com vocês Eu só dou umas cortadas quando eu não estou falando, velho Cê é doido, mano Deixa eu comentar a mensagem aqui Deixa eu falar que o mecânico está chegando Porque senão o cara vai embora, velho Meu Deus, velho Já tomei três multa Três multa, né? Tem um China querendo disputar comigo agora Beleza Não vou falar nada, velho Vamos pranchar esse chinês, mano Cara, vocês não estão entendendo Eu estou derretendo aqui, mano Mas eu estou derretendo Eu estou tentando desligar tudo Para o áudio ficar com a qualidade melhor para vocês aí, mano Mano, como é que a polícia não esteja atrás de mim? Não, não está não Agora eu estou de boa Ai, meu Deus do céu, velho Como que eu consigo, velho Também multa duas vezes em seguida, cara Ih, rapaz É a terceira vez agora com a polícia Porque é a rodoviária que bateu, velho Opa, só o segundo O mecânico, ajuda aqui O Merda P1 perdeu o controle Só o segundo Vamos constar aqui na frente Meu Deus do céu, cara Que que é isso, velho? Hoje é o dia da polícia, mano Aqui no canal Calma aí Deixa eu deixar os pessoal passar aí Opa, senhor Boa tarde Opa Boa tarde, mecânico Fui fazer a curva aí Olha o que aconteceu Ih, rapaz Ficou aí Aí ficou difícil, hein Mas o carro está funcionando normalmente Ou o que? Só Acho que ele está preso aí, ó Só preso mesmo, né? Aconteceu mais nada É, acho que está A pneu tranquilão Está meio batida aí, não sei Está meio batida aí, atrás aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui, ó Esse farol aqui Aqui também, ó Aqui, ó Aqui, ó Os vidros tudo Principalmente Aqui, ó Caiu até em mim Mas o que vocês vão querer fazer? Quer que eu guinche o carro Ou quer que só tire aqui do local Vocês vão prosseguir? É, o melhor aí Só que eu consegui fazer aí pra nós É, eu posso Guinchar ele aqui Tirar do local, né Usar o guincho aqui E posso deixar ele aqui pro senhor Se o senhor estiver com pressa Então, é Eu vou puxar E vou dar uma verificada Deixa eu ver aqui Tá bom, tá bom Obrigado aí Ih, está dando uma merda aqui nesse carro Não estou conseguindo guinchar não Ih, rapaz Não, é O gênio aqui Prendeu o carro O gênio é esse aqui, tá? Esse aqui, ó Pessoal, eu estou com um probleminha aqui, pessoal Parece que a corda aqui Não está suportando o veículo dos senhores Eu estou colocando aqui Ih, como é que faz a arma? É, então Eu estou colocando aqui E ele está Está estourando a corda Não está aguentando o peso do carro Como é que a gente pode estar fazendo isso aqui? Será que se der uma batidinha com o caminhão aqui Não vai não? Então, é Eu posso tentar encostar Mas aí acho que ele vai pra trás, né O que eu vou fazer? Eu vou tentar dar récord Não, se eu der lá Vem com a frente do caminhão E bate ali, ó Na traseira da gente Calmei, calmei Calmei que eu sei o que eu vou fazer Bora empurrar, bora empurrar, galera Bora empurrar Esses caras da polícia rodoviária Não vão me dar multa, né, mano? Fica aí Vai dar um encostãozinho de leve aí Cuidado aí Sai daí de perto do carro Sai de perto do carro Eu acho que está piorando muito isso, velho Tá, acho que agora ficou uma coisa muito ruim Então, mano Então, deixa eu falar pra vocês Eu acho que piorou um pouco, né Vou tentar tirar, calma aí Vou tentar tirar Deixa eu ver se agora eu vou conseguir Calmei Entra aí, entra aí Entra aí, vê se eu consigo tirar Se a gente empurrar aqui, eu acho que saiu Eita, nós Calma, calma Meu querido Calmei, calmei Que eu vou entrar no carro aqui Calmei Deixa eu ver se vai Aí, ó Opa, cuidado Cuidado Tudo bem, tudo bem Opa, mecânico Valeu aí, mecânico É, eu meio que só atrapalhei, né Mas está de boa Que vale a intenção aqui Se eu quiser que eu passe meu número Você pode passar se quiser Ah, eu vou cobrar pouco aí Só quinhentão mesmo É, o senhor pode estar me... Ah, então... Não estou com cheiro Será que eu passo o número aí pro senhor Eu vou estar te dando uma gorjeta também 7049-0121 Calma aí, calma, deixa eu anotar aqui, deixa eu anotar aqui Calma, senhora Calma, senhora Mano, eu ganhei dinheiro pra caralho aqui agora, hein, velho Qualquer coisa a gente chama o senhor aí Qualquer coisa que acontecer com a VTR Muito obrigado Qualquer coisa é só chamar aí de novo Nossa, tem que voltar lá na cidade agora, velho Olha lá Onde que tem outra... Outra coisa Mano, eu tenho que ir num banco urgente Pra saber se aquilo ali era 10 mil Ou era 100 mil, velho Ah, tá Pra você que era pra me parar Fazer alguma coisa Que isso, velho Que aconteceu ali Eu ganhei 20 mil de um E 100 mil do outro Foi isso? Que porra esses PF estão fazendo Pegou dinheiro apreendido e me deu, mano Hum... Não vou reclamar não, hein Eu não vou reclamar não Olha lá o PF que a gente tá passando Cuidado, hein Eu não vou reclamar não Ganhei muito dinheiro agora, hein Lógico que na vida real Raramente isso ia acontecer, né Mas eu não vou reclamar Que eu tô ganhando dinheiro Eu não pedi Alguém viu eu pedindo dinheiro Eu pedi Ih, o valor 500,00, 500,00 O cara não passou dinheiro pra caralho ali, velho Que gorjeta Vambora, hein Eu queria uns gorjeta dessas na vida real, hein Quem não queria uns gorjeta dessas Tomara que a polícia não esteja aqui atrás de mim de novo, né Tomara Não, não tem ninguém, não Nossa, agora a gente tem que ir lá no outro lado Mas lá pro outro lado Vai ser 3 esse vídeo Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande Sexta-feira Essa é sexta-feira, é Caralho, velho Que que aconteceu ali, mano Que os caras meteram bala ali no NPC Que que aconteceu Outra polícia, velho Os americanos atiram na gente ali Furou o pneu de novo da VTR Ficai toda hora Pode deixar Vou dar uma volta aqui Vou ali dar uma olhada no carro Meu Deus do céu, velho Tava indo pra um local Mano, hoje Hoje só tem polícia no meu vídeo, né Só tem polícia Caralho, você é doido Vou abordar duas vezes Se é polícia Agora tá esses caras de novo Aqui é só Consertar o pneu dos caras Esses gringos aí, ó Furaram esses dois pneus Só que a VTR é... Que isso, senhor? Foi mal, foi mal É... Foi mal Eu fui enviar uma mensagem ali Só que dá vontade de mexer A gente foi abordar Aqueles dois gringos ali Furaram esses dois pneus Mas é blindado da viatura Ah, sim Mas o pneu foi... Só furaram o pneu mesmo Sabe como é os americanos, né São estressados Deixa eu ver qual o pneu que foi Não, foi o pneu de trás aí Que eles foram lá Foi esses dois aqui, ó Esse de trás aqui Pra mim tá tudo inteiro, mano Ok, deixa eu dar uma olhada aqui E não tem como você já ver Se tem que já livrar ali os outros pneus Vou dar uma olhada Deixa eu entrar no carro do senhor aqui Só pra ver aqui uma coisa É, o motor tá normal, mano A bala não pegou no motor, não Então, eu só vou conseguir Reemendar isso aqui O correto era pra levar pra oficina Mas eu vou fazer uma... Uma emenda aqui Pra durar um pouquinho mais Depois vocês levam o carro na oficina Pra dar uma olhada melhor Ah, sim, sim Obrigadão, obrigadão Como eu tô sem cola aqui Vou usar uma soldinha mesmo Pra colar É mágica, é? Repara o vidro e repara o pneu Não, é uma técnica nova, né A gente tá pegando um pouquinho do vidro aqui Pra botar ali embaixo Pra derreter aí Pronto Olha aí, não fura ali Não, não Esse aqui não fura vidro, não Esse vidro aí é blindado, né Aí, ó Acho que agora tá de boa Vê se tá normal agora O carro de vocês Deixa eu ver Não, não vou nem cobrar, mano Tanto que o dinheiro que eu já ganhei Dessa PF já Tá de boa Ficou de boa aí pra vocês? Quanto ficou aí? Quanto ficou aí pro senhor? Não, de graça Pra vocês foi de graça, mano Ficou de graça Essa aí foi de graça Tá bom, obrigado aí, hein, mano Muito obrigado pelo trabalho, hein Você não quer não ir no gorjetinho? Não, tá de boa Muito obrigado Tá doido Vocês já me deram quase 120 mil ali, velho Se eu tô me enganando Aquilo ali é 120 mil, velho O cara já mandou ali que demora, velho Eu vou fazer o que, mano? A polícia aqui do nada Meteu bala no cara ali, velho Furaram o pneu Vambora Bora lá pro local lá, velho Bom, eu acho que o cliente está aqui na frente, hein Vamos ver se ele esperou nós Ou se ele já vazou, mano Tanto tempo já Deixa eu ficar parando lá Vamos ver se ele tá aqui ainda Acho que tá ali sim, hein O carro-carro decapotou, mano Que isso? O dono do carro tá ali embaixo, mano? Que porra é aquela, velho? Ah, tá Ixi, cara O carro do cara capotou, mano Opa Desculpa pela demora aí Que teve um previsto no meio do caminho aí Deixa eu ajudar ali o pessoal da polícia rodoviária Rapaz, como é que o senhor conseguiu isso aqui, senhor? O senhor capotou o carro Ah, é que eu vim trabalhar aí, certo? Aí eu perdi ali na curva Ah, entendi, né Na tela eu voei Exatamente Foi passar rápido ali, né Se o senhor puder Consertar e Desvirar aí pra nós Eu vou ver o que eu posso fazer Deixa eu ver se ele Teve algum dano maior aqui Ver se tá vazando óleo Acho que não tá vazando óleo, né Belo carro esse do senhor, hein Vou cobrar muito dinheiro de você, mano Muito obrigado Belo carro Você vai ficar muito pobre Nossa Então, deixa eu falar pra você Eu posso guinchar ele aqui, né Desvirar o carro pra você Você pode prosseguir Ou Tem a possibilidade de eu guinchar E levar lá pra oficina Pra dar uma olhada melhor Aí é com o senhor Se você quiser levar lá pra oficina Tá bom então Vou guinchar o carro do senhor Porque Não é se conserta 100% Corre Aí, bora lá Mano do céu O cara tem um carro desse Tem dinheiro O carro desse tem dinheiro Vambora Bora lá pra oficina Dá uma olhada nesse carro Que ele pode ter quebrado vidro Algumas pecinhas É, então É que as peças desse carro É um pouquinho caras, né O senhor sabe disso A gente vai verificar ali Antes de consertar Eu vou falar pro senhor Quanto que vai ficar Mas se o senhor quiser Ah, rapaziada Bora lá pro local Esse vídeo tá ficando Um pouquinho grande Então eu já vou cortar lá Pra oficina Ah, qual é, mano De novo não De novo não, mano Que isso, jovem Opa, polícia Boa tarde Boa tarde, senhores Boa tarde O carro é do senhor aí O carro é do senhor Ah, de boa, de boa Só porque a gente já recebeu Uma denúncia de roubo Então Pode estar conseguindo O caminho de vocês aí Ah, tranquilo Desculpa aí Meu Deus do céu Mas que que é isso, vai Se preocupa não Acho que é eu que tô com o pé Pé frio hoje, mano Fui bordado quatro vezes hoje, mano Então É É, pela PF foi uma vez Pela polícia umas três O pessoal tá agitado aí hoje Eles estavam achando Que eu tava roubando esse carro aqui É, eu tô ligado Tem uns Magyver aqui Que consegue consertar um carro Quebrado na rua mesmo Eles conseguem pegar a peça Da bunda dele E consertar o carro Tá ligado A gente não tem essa mágica não Aí tem que levar pra oficina Aí, estamos chegando aqui Da oficina Deixa eu Vou tirar o carro do senhor Aqui do Do Que o carro do senhor Está bom O motor está funcionando ainda Provavelmente Vai dar pra botar o carro Lá dentro É Acabei de ver aqui Que já tem um problema No carro do senhor Essa tampinha de trás Provavelmente quando você tombou o carro lá Deve ter danificado isso Deixa eu ver aqui Então, aí com isso Eu não vou conseguir olhar o motor do senhor Mas provavelmente está bom Porque ele está andando ali Não teve nenhum defeito O motor está legal Já salva bastante dinheiro aí Aqui na frente Aqui na frente está tranquilo O compartimento Deixa eu até fechar Esse compartimento aqui logo Então A parte de fora É que danificou mais Você pode ver que a pintura Arranhou muito A pintura É só a pintura É só a pintura mesmo Aparentemente Só a pintura O vidro está normal O vidro do senhor O vidro do senhor está normal Não Está sem Não Está sem vidro aqui É porque está tão É Está sem vidro Eu achei Eu pensei que estava tão limpo Assim que eu não estava conseguindo nem ver Mas está sem vidro É realmente Então está sem vidro Aqui a parte de trás está trancada Não está dando Provavelmente está com falha ali No sistema dele Automático A pintura está errada A pintura está danificada Então Eu vou falar logo antes Para o senhor Quanto ia ficar Para o senhor não ficar surpreso Esse carro aqui Ele tem um valor muito alto Então as coisas para ele Ficam caras também Então para fazer Todo esse reparo Vai ficar custando Algo em torno de 58 mil reais Caraca Que bacana É Mas aí É do senhor Se eu quiser Pode estar fazendo Mas é porque A pintura desse carro aqui É diferente Não é a pintura De um Fiat Uno O cara tem que vender A Fiat Uno Para pintar esse carro aqui É isso que eu estou te falando A tinta é diferente Tudo é mais caro O vidro Imagina o vidro daquele carro ali Não é qualquer vidro Para eu poder encomendar um vidro Para esse carro aí Vai ficar caro também Aí vai ficar do senhor Você pode levar para outro mecânico ali Aí eu vou cobrar só o guincho E a revisão Que eu tive que fazer aqui Vai ficar mil reais Foi o guincho 500 para trazer aqui E mais 500 para revisão Esse é o pai Para estar entrando em contato Com outro mecânico aí Para ver Não mano 58 mil Fácil ali Muito obrigado Tranquilo 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 Qualquer coisa É só chamar aí Muito obrigado Obrigado Nada Beleza Beleza E aí Vai lá Vai lá Vai lá Deixa a polícia te pegar Deixou a porta aqui Essa porta eu vou vender Vou guardar essa porta Deixar ela bem aqui Vou guardar ela Calma aí Vou esconder dele Vou esconder essa porta dele Mas daqui a pouco Ele vai querer vir aqui pegar É ruim Olha Não vou esconder aqui Vou botar em outro carro Isso aqui Isso Vira Aí fica aí Sobe Sobe Isso Pronto Deixar ela aqui Deixar ela no pontinho Deixar ela ali de boa Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande Para vocês aí Mas vocês gostam de vídeo grande Então espero que vocês tenham gostado Deixar aquele likezão Valeu Falou Se inscreve no canal E se você ainda quiser ser membro do canal Para ajudar melhor ainda Tem esse botãozão azul Embaixo aí Só clicar aí Que você ajuda nós Beleza Valeu É como se fosse subscribe Da Twitch Então valeu Falou E fui